Inteligência de ALF Apesar de seu comportamento trapalhão, ALF demonstrava frequentemente inteligência e perspicácia em situações difíceis popularidade internacional. ALF foi transmitido em muitos países ao redor do mundo, tornando-se um fenômeno global e feitos sonoros característicos. ALF tinha vários sons característicos, incluindo seu riso distintivo e seu burpe. De surpresa trilha sonora marcante. A série contava com uma trilha sonora marcante, que contribuía para o clima cômico e emocional das cenas mistério do final. O destino final de ALF após ser capturado pelo governo foi deixado em aberto, deixando os fãs com muitas teorias legado duradouro. Mesmo décadas após o fim da série, ALF continua a ser amado por fãs de todas as idades, mantendo seu lugar como uma das...